E olha, lavar as mãos neste período de pandemia do coronavírus é fundamental, só que é preciso consciência, já que apenas 3% da água do planeta Terra é doce. Por isso, é preciso evitar o desperdício para que todos tenham acesso à água limpa e tratada. Abrir a torneira e molhar as mãos. Fechar a torneira. Passar sabão e espregar as palmas pelo menos 10 vezes. Espregar os doços das mãos, os pulsos e os polegares. Limpar bem debaixo das unhas, enxaguar bem e depois fechar a torneira com papel descartável para evitar contaminação. Essa é uma maneira inteligente e necessária de usar a água em tempos de pandemia do coronavírus. Lavar as mãos sempre que possível é tão eficiente quanto usar álcool em gel. Mas para que todos tenham acesso à água limpa e tratada, cada um de nós tem que ter responsabilidade. E, claro, evitar o desperdício. E o desperdício acontece quando não temos atenção. Um banho de 15 minutos gasta em média 120 litros de água. Mais do que o consumo recomendado pela Organização Mundial de Saúde para uma pessoa durante um dia inteiro, que é de 110 litros. Já em 5 minutos e fechando o registro, você gasta só 40 litros e dá para ficar bem limpinho. Outro erro comum é lavar a calçada com mangueira. Em apenas 15 minutos, lá se vão quase 300 litros de água. Já a vassoura não gasta nada. Lavar a louça com a torneira aberta é outro desperdício a ser evitado. Dá para cortar o gasto de água pela metade se ela não ficar escorrendo à toa pelo ralo. São medidas simples que garantem o abastecimento para que todos possam usar a água de maneira realmente necessária. E garantir a saúde de todos nós.